Tchau, Stok! Meu nome é Stefan e hoje nós vamos praticar húngaro. E no vídeo de hoje, vamos aumentar nosso vocabulário aprendendo os nomes das cores em húngaro. Peguem seus cadernos e anotem as palavras de hoje. Vamos começar? Xáargo Xáargo Zöld Zöld Kikk Kikk Piros Vörös Piros Vörös Narancssárga Narancssárga Rózsaszín Rózsaszín Bíbor Bíbor Barna 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 Lila 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 Sürke Szürke Cora Bíborna Bíborna essa lista de cores. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Tchau!